Aqui é o povo do Rio Grande do Norte do Natal, que merece sim a pior governadora de todos os tempos. Vocês merecem tudo e Jesus tenha misericórdia de vocês com essa governadora aí, espero que vocês sejam roubados muito por essa mulher sem vagas da UFN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte da Administração, 14 vagas para candidatos, autodeclarados por idos para a UFN, espero que sejam muito roubados por essa governadora, meu Deus do céu. E o Rio Grande do Norte se lascou, quando voltou nessa governadora, governadora do pitista, vai te roubar, e vai ser trancafiada, lá com Lula, e vão dizer, e ele tá preso, babaca, que eles giram. Lulala, cria uma estrela. Lulala, é de cá pra cá. Tchau, tchau.